E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de LEGO Star Wars a saga completa E sem mais delongas rapaziada, vamos aqui no desafio, nesse desafio nós vamos escolher o Mano Darth Vader Porque nós vamos precisar acessar áreas que somente o Mano Darth Vader acessa galera Então, vamos nessa rapaziada, vamos nessa E guys, não esquece, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos E se eu ajude mais na divulgação do vídeo e do canal Eu faleci louco na mente Faleci de novo, porque eu pulei errado, olha que coisa bonita Deixa eu primeiro matar esses malditos aqui, que senão eles não vão deixar nós passar galera Que vai ser um problema de veras Vou começar pegando o nosso primeiro mini kit azulzinho O Darth Vader e o R2 pretinho ali, massa pra caramba Os dois combinam, os dois combinam, sai daí mosquitinho Sai daí seu mosquitinho Serve nem para ser um... como é que é o nome? Serve nem para ser um... um morcego Esse mosquito Vamos pular aqui Ae, cupide, olha só Passando o comando R2-D2 aqui, não tem segredo Ah, esse aqui só abre... Isso aqui dá pra quebrar, ah tá Beleza, é que antes eu joguei com o Boba Fett O Boba Fett quebrou essa parte aqui Agora pra cá, a cobra Ó a cobra vindo Vamos continuar seguindo aqui o nosso caminho Agora o caminhozinho Agora o caminhozinho que a gente tem Pra fazer aqui nas plataformas, rapaziada Já vai de um lado pro outro, na tranquilidade A gente consegue passar aqui pro outro lado, galera A gente já pega aqui o nosso mini-kitzão Terceiro mini-kit A casa do Yoda E aqui no cantinho a gente tem mais uma plataforma, galera Pra gente conseguir fazer a boa e pegar o outro mini-kit que a gente precisa pegar, rapaziada Já pulo aqui nessa... nesse barquinho, digamos assim Pra gente chegar aqui no outro lado, galera Olha só que bacana O problema é acertar o lugar onde aparece o barquinho, né Ver se ele vai aparecer em algum lugar aqui Ele tem a volta agora Ah, o outro Darth Vader aqui em cima Bacana Vamos lá nós dois Chegar aqui no outro lado desse rio Lama Cento E agora sim podemos seguir, rapaziada Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra cá Aqui a gente tem mais coisinhas pra pegar, galera Ah, lá vem essas porcarias desses bichinhos de novo, caras Ah, atravessa, atravessa, atravessa Uh, atravessou Belecinha Ah, acho que aqui só vai ter ali no final, só É, não precisava nem fazer isso, na verdade, né Era só eu seguir reto aqui Porque o R2, ele... Nada, digamos assim, né Aqui a gente já pega mais um, na tranquilidade Opa, pega ali Pega ali, cara Olha os personagens que eu tenho aqui Opa, eu tenho esse carinha aqui Esse carinha aqui ajuda demais Aí, agora sim Agora é só a gente acessar aqui na tranquilidade, galera Que a gente já consegue passar aqui nessa bagaça Continuar seguindo Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Ver se tem alguma coisa Não, só a gente seguir o caminho Normalmente O R2 ajuda pra caramba aqui, galera Super recomendo utilizar o R2 Não sei se o outro personagem ia chegar Vou usar o R2 A gente faz isso aqui na tranquilidade Pronto É, a gente consegue passar de boa Sem estressar Tem um mini kitzão lá, ó Cês tão vendo Acabei com todo mundo Assim que eu curto Aí, a gente faz essa pontizeira aqui Essa pontizeira do outro lado Na tranquilidade E apega esse aqui Pera a frente, cara A gente já pode até emendar aqui na verdade Ah, ele não pulou duas vezes, cara Que sacanagem Bom, passamos Pelo menos passamos Isso é muito bom Pacionar aqui Ele vai fazer a pontezinha ali Tranquilinho Aí Passamos de boa Sem se estressar Acho que não tem nada pra cá Só a gente seguir, galera Ai Quase que eu caí Deixa eu só ver se tem alguma coisa Ah, tem aqui Eu tava lembrando Era algum lugar desses É que tão parecido aqui, galera Que às vezes eu me confundo os lugares Como eu tenho que jogar Gravar O que eu tô fazendo E como vocês sabem Eu já falei na série, né Que primeiro eu ando Eu vou atrás de todos eles Pra depois na série Ficar mais tranquilo Pra gente só fazer um vídeo, né Não ficar o vídeo Procurando isso daqui Louco na mente Então eu acho todos eles Jogo umas duas vezes Pra gravar O lugar de todos eles Pra eu conseguir fazer a boa Esse é Dart Vader Contra Dart Vader Beleza E aí Dart Muito Vader Tá mais maldito Tá mais maldito Vai lá pra cima Trouxones Vamos levantar aqui nós dois Agora tem que fazer o outro lado Primeiro Tendemos que montar isso aqui Nossa senha Os poderzinhos Fica muito lento Tá ligado E a gente pega esse outro aqui E leva lá pro canto Que a gente precisa Rapaziada Na tranquilidade E Dart E Dart Muito Vader Deixa eu ver se eu consigo eliminar ele Sem E Verde Eu tô aqui embaixo, cara Desce aqui Desce aqui Eu não sei qual dos dois Quem é o meu amigo Quem não é o meu amigo Eu não sei o meu amigo Quem não é Aí Passando pela porta Passando pela porta Caras Eu não lembro se nesse vídeo Eu já pedi o like O compartilhamento A inscrição Mas se puder fazer a moralzinha Ajuda pra caramba Galera Se você puder Ajudar aí Auxiliar Dar essa força pra nós Ajuda demais Beleza Rapaziada Já pegamos quase tudo Que a gente precisa Acho que eu vou tentar Passar De R2 Galera Vamos ver Se o Mano R2 Vai dar conta Ai Dá conta Dá conta Nunca duvidei Nunca duvidei Do Mano R2 E aqui na frente Tá o nosso Minikit Galera GG Caras Se for ficando por aqui Não esquece Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Voltei amanhã Tem mais séries de vídeos Aqui no canal Fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma